Hoje o Minha Paróquia na TV veio até Ribeirão das Neves na região metropolitana de Belo Horizonte para te contar um pouco mais sobre a história da paróquia Nossa Senhora do Rosário que está completando 20 anos. Criada em 10 de maio de 1998, a paróquia Nossa Senhora do Rosário aqui em Ribeirão das Neves completa 20 anos em 2018. E é sobre essa história que começou aqui antes com outro padre que eu converso agora com o padre José Geraldo Souza. Padre, é uma história que começou antes com o xará seu padre José Maria, não é isso? Sim. Como foi? Esta comunidade em si, podemos dizer, com o padre José Maria, ele chegou aqui a essa paróquia 3 anos antes da criação. E até antes mesmo dessa criação, da chegada do padre José Maria aqui, até já existia a comunidade. Então ele acabou realmente veio para ficar e morar nesse espaço. E aqui pertencia a paróquia Nossa Senhora das Neves ao lado, foi desmembrado de lá. E o padre José Maria, nesses três anos, foi preparando, como diz assim, gestando a paróquia, até chegar a essa data de 10 de maio de 1998. Ele começou então, tornou-se paroco. E quando ele tornou-se paroco, aí nesse momento, essa paróquia não era só essa comunidade. Foi entregue para ele mais três comunidades. Aí ele então realmente começou com quatro comunidades. E nessa paróquia aqui, quando ele chegou, era uma capelinha pequenininha. E aí o trabalho dele foi crescendo, muitas pessoas, muita participação. Ele pôs na cabeça, tem que construir uma igreja maior. E ele, como muito devoto, disse Nossa Senhora do Rosário. Aí ele chegava, Nossa Senhora do Rosário, e dizia, olha, eu estou precisando. A senhora vai me dar ajuda para que essa igreja fique pronta. Então, foi um entusiasmo e ele ficou aqui realmente até o ano passado. O Andrés Aquino faleceu e cumpriu a sua missão nesta paróquia. E ele assumiu quando eram quatro comunidades, né? Sim. E depois o senhor chegou e essas comunidades foram se multiplicando? Sim. Eu cheguei então na paróquia vizinha ao lado aqui, Nossa Senhora das Vitórias e Santo Antônio, com o objetivo mesmo de estar ajudando ele aqui, o Padre Zé Maria. E aí a gente foi multiplicando as comunidades. Então, de certa forma, com as duas paróquias, nós chegamos a ter 21 comunidades. Aí nós criamos rede de comunidades. Daí depois teve necessidade de desmembrar. Aí, dessa paróquia, então, aqui, desmembrou mais outras duas. Veio a paróquia Sagrada Família de Nazaré e depois a paróquia Nossa Senhora das Vitórias, que eu estava nela. E agora, atualmente, eu estou só nessa paróquia com sete comunidades. Então, é uma maneira de viver a rede de comunidades e fazer acontecer pequenas comunidades como uma igreja de saída, lá onde precisa. E são leigos extremamente envolvidos, principalmente nesse ano, que nós celebramos o ano do laicato. O objetivo, até eu falo, é criar a comunidade para isso. Não é tanto para o padre ficar fazendo. A gente cria a comunidade para o leigo mesmo. Aí, para o leigo que vai celebrar, o leigo que vai fazer as suas orações, o leigo que vai inserir dentro, criar conselho, criar pastorais. E aí, cria tantas pastorais, quem põe a comunidade realmente como igreja viva, são eles, de verdade. Como que é essa relação de afetividade, onde o senhor consegue chegar, o senhor juntamente com o padre José Maria, chegaram e fizeram essa multiplicação de comunidades? Qual que é essa relação afetiva com o povo em volta? Eu costumo chamar a relação afetiva a isso. A gente cria comunidades para o pessoal de verdade tornar como irmãos, é irmanás. E quando a pessoa torna irmãos uns dos outros, aí vai suscitando, o Espírito de Deus vai suscitando. Olha, vamos criar tal pastoral? Aí cria um pastoral. Tem uma experiência bonita que a comunidade vai fazendo crescer e as pastorais envolvam realmente em torno de um pastor. E o padre, como padre José Maria e eu, estamos aqui como sinal de ponte, para ser esse pastor que tenta unificar todas essas atividades. Padre, e qual é a origem da devoção à Nossa Senhora do Rosário? O senhor comentou anteriormente que o padre José Maria sempre pedia a ela, né? Essa é a origem? Então, a Nossa Senhora do Rosário não. A Nossa Senhora do Rosário foi antes mesmo do padre José Maria. É comentado aqui que realmente, nesse espaço, monte, alto, aqui existia na época um cruzeiro, a cruz. E essa cruz que estava aqui, eles se vinham aqui, os congadeiros. Aí o congadeiro de Nossa Senhora do Rosário. Então as pessoas vinham aqui para fazer a sua festa. Daí então foi surgindo a comunidade. Já então sabendo que estavam aqui os congadeiros, veio a devoção à Nossa Senhora do Rosário, até nos dias de hoje. Então por isso que essa devoção é muito mais de 20 anos. Lá na origem mesmo da comunidade. Vamos conhecer então mais as pessoas que fazem a história dessa paróquia? Sim, vamos. Vamos lá. Era uma árvore e a gente reunia, rezava o terço debaixo dessa árvore. E as catequistas davam catecismo para as crianças debaixo dessa árvore. Tinha dia que tinha que rapar um pouco com ferramenta, os matinhos para poder ficar as crianças ali acomodadas para receber as orações, as coisas que eram dadas. E daí a pouco surgiu a primeira capela. Veio a primeira capela, depois foi ficando, aí ficou uns quatro anos, depois fez mais uma. E foi desmanchando até chegar nessa, que é a quarta. Essa é a quarta capela, igreja, que foi construída aqui. E era tudo assim com água carregada de cisterna, de longe, porque a gente não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Às vezes, de dois em dois meses, vinha a padre de Neves, lá da praça, para celebrar para nós. Aí chegou uma senhora, ela chegou aqui e propôs a gente fundar o apostolado da oração. Aí a gente entrou no apostolado de lá de Neves, a gente participou muitos anos lá. E o padre Antônio Elias, ele falou, não, é impossível as pessoas idosas que são do apostolado da oração ficarem sem as reuniões, vão fundar o apostolado lá. Aí nós fundamos o apostolado, agosto de 95. Começou com as pessoas, eles costuravam, faziam tapete na máquina de costura. E depois eles pintavam, os idosos pintavam pano de prato. A ideia minha não é fazer o tapete, a ideia é tirar o idoso lá da cama, para não ficar assistindo televisão, ficar sorrisando, né, e tomando remédio. Então a ideia é trazer, tirar de dentro de casa. Aí eu arrumei a cantiga de roda. E também cantamos para ir no coral. Uma vez alguém pergunta, vocês não querem cantar no coral? Nós não temos fôlego, né? É só acima de 60 anos que entra nesse grupinho. Começou assim, com umas 7 pessoas, hoje eu tenho mais de 100. Agora eu tenho as outras, que não têm essa idade, mas que estão com depressão, estão desempregados. Aí eu tenho mais ou menos umas 100 também, que aí mistura a idade. Tem criança, adolescente e idoso também. Quando a gente começa, quem não faz, às vezes não entende muito bem não, mas quem faz, a gente pensa que a gente está ajudando, mas é muito ajudada. As minhas meninas, elas são tão agradecidas, quando você vê uma pessoa que não podia tomar um remédio, que é a montremia, de repente ela está dançando forró, ela está tomando chá dela sozinha. Mas isso é gratificante demais. Eu tenho 5 voluntárias. Todas 5 tinham depressão, não saíam da cama. Hoje elas são professoras. A obra social Padre José Maria, que é mais conhecida com a sigla de Ospejom, ela foi instituída em 2005. E ela foi retomada em 2016, quando uma nova diretoria assumiu. E essa nova diretoria, ela tem dado um novo viés, né? Para a obra social. A obra social hoje, ela é uma instituição privada, né? É uma instituição de assistência social, mas ela é vinculada, eu acho importante dizer, que ela é vinculada à paróquia Nossa Senhora do Rosário. Hoje, os trabalhos que a gente tem, de 2016 para cá, nós fizemos várias parcerias com o SESC, onde a gente ofertou oficinas, né? No ano passado, em 2017, a gente ofertou várias oficinas aqui, com grupo de mulheres. A gente também fez parceria com a Secretaria de Cultura, onde a gente ofertou capoeira. A gente ainda oferta capoeira em uma das nossas comunidades. Só que hoje já é pessoa da própria comunidade mesmo, que faz esse trabalho lá com as crianças da Catequese. E agora a gente está com um projeto que é uma atividade em loco nas comunidades mais carinhas que a gente tem aqui, que é a Vila Hortinha e a Casinhas, que fica lá no final do Campo Silveira. Esse projeto, ele pretende trabalhar com atividades de dança, de futebol, com essas crianças lá, que são crianças que, na sua maioria, elas ficam sozinhas em casa. Os pais saem para trabalhar. Se a gente for dizer assim, pegar desde 2016, né? Quando a gente começou com os grupos de mulher, a gente pode dizer que umas 60 pessoas já foram beneficiadas. Hoje você conheceu um pouco mais sobre a história da paróquia Nossa Senhora do Rosário, no bairro Santa Martinha, aqui em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. E você pode mandar a sugestão pelo nosso WhatsApp. O número é o 319-9642-8473. Ou então, no Facebook da TV Horizonte, arroba TV Horizonte Oficial. A gente volta a se encontrar semana que vem em outra paróquia. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto